O que você tá achando da alface que você achou ali? Muito bom! É grande, caralho! O que você tá achando? Não, tô honrando a família coelho, né? Com o Sazon ficou bom? Com o Sazon ficou melhor, né? Faltou um vinho agora. Um bom vinho, né? Um bom vinho espanhol. Que é mais... Que é mais rude. Um vinho português e francês.